Especialistas em negociação, líderes de mercado, formadores de opinião ou verdadeiros gurus para quem atua no setor. Chame como quiser, mas não deixe de acompanhar e aprender com esses influenciadores. No Digitalks Now de hoje, o B2B da persuasão fica comigo. E está no ar o nosso Digitalks Now para você. Eu sou a Camila Smith, já vou pedir aqui para você curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e, claro, acionar o sininho para as notificações. Afinal, a gente tem esse compromisso de segunda a sexta às 11 horas da manhã, levando muitos conteúdos para melhorar aí o seu negócio, o seu desenvolvimento com cliente, a sua marca. Então, fica com a gente e já vai lá no nosso canal do Telegram também, porque você recebe conteúdos exclusivos por lá, coisa que você não vê aqui. Então, vale a pena. E, gente, hoje o programa está super especial, o mês das mulheres. A gente está preparando coisas muito bacanas para vocês. No nosso overview de hoje, nós vamos falar sobre como usar o marketing de influência para ganhar líderes e o B2B da persuasão. E ainda tem o quê? O nosso minuto digital para você. Então, você fica comigo. 15 segundinhos para você conhecer uma das empresas que ajudam a levar todo esse conteúdo para você. E eu volto já. Gente preparada. Com as principais certificações do mercado. Tanto em mídia programática como em marketing digital. Já atendemos mais de 120 agências. Com mais de 3 bilhões de impressões vendidas. Somos a S3. Olha aí, rapidinho, já chegou o nosso minuto digital de hoje. E quem vai trazer a dica é o Thiago Sarraf. Ele, que é especialista em e-commerce, vai trazer ideias para ajudar você a vender mais. Olha só. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Sarraf, especialista em e-commerce. E fui convidado pelo DigitalX para dar algumas dicas relacionadas a esse tema. E meu objetivo aqui é sempre te ajudar a vender mais todos os dias. E se você ainda não vende, comece a vender um bem. E em 2021, um ano para você poder fazer isso. Em 2020, tivemos os desafios. E agora é a consolidação do comércio online. Na verdade, do comércio. E você tem que ter a porta digital para poder fazer isso daqui acontecer. As ferramentas Google são um bom começo para você trabalhar, principalmente começando pelo meu negócio. E habilitando o restante das outras ferramentas que vão dar uma visibilidade muito maior para o seu negócio. E você vai começar a se preocupar com coisas importantes para o usuário poder te achar. Principalmente quando você tiver um catálogo e tiver opção de preço, isso ajuda você a vender muito mais. A gente tem uma indústria aqui que a gente entendeu. E é um maquinário para poder fabricar salgados. São peças de máquinas de 15 mil, 20 mil, 30 mil reais. E por incrível que pareça, a taxa de conversão está boa. Por quê? Faltava o preço. A pessoa quer entender a viabilidade comercial de levar aquilo. Ela não quer só informação. Ela quer terminar o ciclo inteiro e, se possível, de forma online. Então aproveite esse ano para poder digitalizar o seu negócio. Acompanhe o DigitalX para essas dicas. E eu quero te ver fazendo muita venda. Beleza? Até mais. Olha só, então se você quiser estreitar os laços com o Tiago, boas dicas. É só chamá-lo no e-mail contato.com.br para eu te ajudar aí nesse processo para vender mais no e-commerce, porque realmente vale a pena. E já que a gente está falando de venda, que tal falar deles? Os influenciadores de compra, que são figuras com as quais nós já estamos aí acostumados no mercado B2C, sendo socialmente relevantes para determinado grupo de pessoas, não é verdade? Agora, pela sua influência, eles inspiram consumidores a comprar produtos, seja por exemplo ou por indicação. Se tratando de negociações B2B, eles também existem, mas de uma forma, gente, um pouquinho diferente. Conforme uma pesquisa publicada ali pelo LinkedIn, o processo de decisão em empresas pode ser influenciado por mais de uma área. Mas como é possível identificar os influenciadores de compra e diferenciá-los dos demais? Como usar o marketing de influência para gerar leads? Como atrair esse cliente? Como fazer o B2B da persuasão? Para saber todas essas respostas, você acompanha agora com Thalita Lombardi e suas convidadas super especiais no nosso Digitalks Overview. Bom dia, pessoal. Digitalks, tudo bem? Valeu, Camila, aí, para a minha apresentação. Eu sou Thalita Lombardi, do WorkSage, um canal aí de negócio e tecnologia também, parceiraça aqui do pessoal do Digitalks. E olha, um furo para vocês. O Flávio vai até achar, vai tomar um susto. De quanto tempo a gente já conhece, faz parceria. Olha o que eu achei. Galera, desde 2015, eu palestro aí para o pessoal do Digitalks. Eu estou muito feliz que todo ano a gente faz coisa juntos. E não poderia ser diferente agora com essa live que eles têm aí todos os dias. Amanhã está aqui para trazer muito conteúdo para vocês de influenciadores de negócios. E começaremos, sim, com duas mulheres maravilhosas, finalizando aí a semana no Dia das Mulheres. Mas o mês é nosso, o ano é nosso. Com duas queridas, cadê? Coloca elas na tela aí, pessoal. Produção, cadê as minhas meninas? Minhas convidadas? Uhul! Maravilhosas! A gente vai conversar aí com vocês. B2B da persuasão. Esse nome foi dado pela Alessia, porque ela é essa pessoa. Ela adora colocar uns nomes assim, porque ela fala, bicho, bico, influenciadores. Ela, não, vamos fazer um nome mais tchan. E eu adorei, topei aí esse papo. Então eu não vou apresentar ela para vocês, porque elas se apresentam muito melhor. Isso é uma ordem de nome, né? Para não falar de escolher quem. Alessia, se apresenta e depois a Michele. Bem-vindas. Bem-vinda. Obrigada, Thalita, pelo carinho e atenção. Eu vou me apresentar do meu jeito, porque eu não posso mudar, né? Meu nome é Alessia Saloara, publicitária de Petrolina. Pernambucana, retada, só assim desde menina. Minha vida é uma poesia, que assume com total responsabilidade. Gosto de ser diferente, viva a autenticidade. Tenho meta e me dedico sempre a conquistar. Esse pit stop poético é para me apresentar. Gente, a Alessia, ela é ótima. Ela fez isso no Festival World, não foi também? Falou. E vamos trazer ela para o digital, com isso aí, quando tiver presencial. Deus que bebe. Gente, muito obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui. E a Alessia é uma super querida. Então, assim, estar dividindo isso com ela é maravilhoso. E me apresentar depois disso é impossível, né? Mas eu vou tentar. Eu sou a Michelle Doer. Sou diretora da Melhor Comunicação, uma agência aqui de Recife. A gente é super parceiro do RD Station. A gente está no mercado digital já faz um bom tempo. E o nosso trabalho, o nosso propósito, é ajudar pessoas e empresas a se desenvolverem no digital. Show. Gente, temos aí só mulherão. E eu, como eu falei, né? Eu tenho um canal no YouTube também, que falo de negócios, B2B. Sou consultora digital. Eu trabalho muito com network. Eu acho que também é um diferencial dos B2B. Eu vou querer puxar um pouco com isso. Porque, às vezes, você está fazendo a propaganda para o cliente, já conecta ele com outro. Então, são uns spoilers aqui. Para vocês que estão assistindo a gente de casa, deixa aí seu like. Se inscreve aqui no canal do Digital. Porque tem muito conteúdo todos os dias. Que você, gente, não pode perder. Beleza? Vamos começar, meninas? Bem, Michelle falou que ela queria dar uma falinha aí sobre essa venda, a RD foi comprada pela Toto por quase 2 bilhões de reais. E aí tem uma questão de parceria. Ela vai fazer um pitchzinho sobre isso e depois a gente começa o conteúdo do B2B. Vamos lá, Miri? Eu acho super importante a gente falar sobre isso. Porque essa é uma compra que ela vai diretamente, ela influencia diretamente no cenário do mercado, do marketing digital no Brasil. Então, a gente tem aí duas gigantes do digital, a Toto com, enfim, vários produtos, um RP, líder de mercado. A gente tem a RD, que também é a RD de mercado, com a ferramenta de automação de marketing. E na minha visão, gente, isso é total opinião minha, tá? Só para ficar bem claro, né? Eu acho que essa junção, ela vai trazer um dinamismo para o mercado do digital muito grande, né? E o que é isso na prática? Eu acho que principalmente as médias e pequenas empresas vão ser, vai ser sensacional para elas, porque a gente vai conseguir juntar duas grandes soluções, né? E agora que estão pensando juntas, estão caminhando juntas, né? E essa aquisição pela Toto vai dar a RD uma potência ainda maior para conseguir chegar mais longe, né? Hoje a RD tem, se não me engano, são 25 mil clientes, né? E aí a gente, quando a gente expande isso, né? Com tudo que a Toto tem para oferecer, imagina em quantas outras empresas isso vai chegar, né? Isso pode ser uma transformação digital, A gente está falando aí, desde a pessoa que vende somente pelo Instagram até a média empresa que tem aí 700 mil funcionários, né? Então eu acho que isso vai trazer uma potência para o digital muito grande. Muito legal, muito legal. Eu não conheço a fundo esses programas que vocês participavam, quero saber também, até porque é uma dica para as outras empresas que querem trabalhar com essa afiliação, não sei qual é o nome que vocês chamam, mas é bem legal. Então vamos começar com esse tópico mesmo, já que a gente está na RD. Ale, você quer falar um pouquinho de como chegaram até você? Ou você chegou até eles? Rapaz, foi muito interessante, porque eu cheguei como influenciadora, eu não cheguei como afiliado. Não sei se você lembra, eles me convidaram para fazer uma campanha como influenciadora pela Squid, e na campanha era para ver quem mais conseguia fazer cadastros para o evento da RD Station. E aí eu fui aqui e ganhei. Ganhei o evento, ganhei o valor do PubliPost, e ganhei o evento. Aí no evento eu fui, conhecimento de Deus é muito bom comigo, eu conheci a Michelle, e a Michelle me falou da ferramenta lá, como é que funcionava, que as agências precisavam. E aí eu fui na agência dela, fiz um benchmark lá, a gente ia montar o evento juntas, que ainda vai ter ainda, né? E aí, ao ir lá no evento, eu conheci o produto, e lá mesmo, Thalita, me afiliei, e lá mesmo fechei dois clientes no telefone à distância. Nem sabia vender a ferramenta direito, com as pouquinhas informações que eu tinha, dois clientes já se cadastraram na hora. É um desafio, eu digo assim, sempre que... Para mim, o digital chegou um pouco mais atrasado, a impetrola no estado interior não tinha tanto contato com o mundo online, foi um desafio muito grande para mim, achar pessoas para trabalhar, porque B2B é persuasão, persuadia eu sei demais. O desafio estava sendo deixar a ferramenta funcionar, então eu tive que contratar a gente de fora, mas já temos hoje quatro clientes, né? Utilizando a ferramenta da R&D Station, e para mim, é crucial esse contato, essa forma que a gente tem de vender negócio para negócio, é muito lindo isso, é mágico. É, melhor que tem. Mi, você, quer dizer que vocês se conheceram ou não foram ipa? Não, nos conhecemos em Recife. Ah, claro, você que tinha sido do RD lá no Rio. Não, mas assim, esse é o Summit, né? Que esse é o evento da RD, que ano passado foi no digital, é um evento sensacional, e eu acho que é uma grande influência dentro do mercado também, porque muita gente, como a Alessia, que está do lado de quem está prestando serviço, mas muitas empresas conhecem o mundo digital através desse evento. É um evento gigante, acho que da última vez foram 12 mil pessoas. Então, assim, é o maior evento de marketing digital da América Latina, e a minha relação com a RD, ela foi muito transformadora, de fato. Quando a gente virou parceiro da RD em 2018, e até então a gente era totalmente do offline. Todas as minhas campanhas eram no off, a gente fazia alguma coisa de Google, alguma coisa de Instagram, mas muito pouco. E a nossa grande virada de chave para virar uma agência digital foi por conta da RD Station em 2018. E aí, isso é muito interessante, porque assim, a RD, ela, apesar de ser uma potência, apesar de ter muitos clientes no Brasil todo, ela ainda tem muito espaço para crescer. Quando a gente coloca aí na balança todas as empresas que precisam evoluir para o digital de uma forma mais profissional, de entender realmente como é que funciona, isso é muito grande. Então, quando a gente fala muito dessa coisa do B2B, a gente precisa... Primeiro, eu acho que a gente tem que quebrar uma premissa que é muito importante, que é... Gente, marketing e vendas tem que andar assim. Não existe mais o setor de marketing e o setor de vendas. O gerente de marketing da empresa tem que estar super antenado com o gerente comercial, são duas áreas, mas são duas áreas que precisam coexistir o tempo inteiro, né? Então, é isso... É exatamente isso que a gente faz na melhor. Quando a gente pensa em marketing digital, a gente pode pensar, ah, como é que eu vou divulgar... Vou trazer um exemplo bem simples. Como é que eu vou divulgar uma camisa no Instagram, se essa camisa não está legal no estoque, se o meu vendedor não está apto para vender aquela camisa daquela forma, se ele não vai conseguir falar pelo WhatsApp da forma como ele venderia isso presencialmente. Então, são muitas coisas pequenas que, quando junta, traz totalmente o sucesso para o digital. E quando a gente pensa nisso, né? Como essas empresas chegaram para a gente nesse caminho do digital, a gente partiu de uma premissa bem simples. Como é que a gente vai conseguir falar para pessoas que precisam dessa resolução digital? Vamos falar sobre a resolução digital. Então, a gente fez vários eventos na época, lá atrás. Era presencial, depois a gente levou esses eventos para o digital, para o online mesmo. E quando você para e pensa, as pessoas que estão aqui assistindo a gente, são pessoas que estão super interessadas, são pessoas que querem aprender alguma coisa, que querem trazer alguma coisa para si. Então, a gente falava com essas pessoas e aí a gente usava todas as premissas do inbound marketing, do marketing digital, para ir esquentando essas pessoas até o momento de apresentar uma proposta de fechar um contrato. Era exatamente assim. Muito bom, muito bom. É, gente, o B2B, ele tem muitas faces, né? Então, você vai ter vários... Então, você fala assim, ah, eu vou fazer um impulsionamento aqui, o influenciador vai falar ali, eu vou fazer um evento. Então, o B2B, eles têm toda essa... O esquentar foi ótimo, adorei. Vou esquentar meu lead, é ótimo, adorei. Mas você tem toda uma coisa. E o influenciador, ele faz parte desse processo também hoje em dia. Né, Alessa? Qual que é a diferença, então, do influenciador B2C e B2B? Fala para a gente. Rapaz, eu acho interessante demais o que você posicionou agora. Porque eu tanto faço B2B como B2C, né? Sim. E vou dizer o que eu vou para você. Eu estava, antes de entrar aqui, escutando uma live de almoço que ela fala sobre a diferença entre um e outro. E eu vendo que a diferença é grande. Mas o ponto crucial para se vender as marcas, tanto no B2C como no B2B, é a confiança que você passa para aquela pessoa. As marcas hoje estão se reinventando o tempo inteiro. E eu nunca vi, Talita, um crescimento tão grande quanto o seu posicionamento na sua rede social. Seja ela para vender diretamente para o consumidor, ou seja ela para vender diretamente para o fornecedor. E as pessoas têm que atentar muito para isso. Escutei uma frase do Walter Longo que ele é The Best na parte de marcas, né? Tanto corporativas como pessoais. Ele disse o seguinte, nunca houve tanta necessidade de você trabalhar o seu núcleo e a sua membrana quanto nos dias atuais. Porque as pessoas têm publicado e postado coisas que qualquer detalhezinho faz perder o rumo da sua marca. E a confiança é quebrada, nem B2B, nem B2C, você consegue vender nada. Então, para mim, a diferença é como eu me posiciono, que confiança eu passo, como abordar melhor o meu nicho e especialmente como vender a minha essência, a minha verdade. Você vê que eu trabalho com marcas pessoais e isso faz a grande diferença de um formato para o outro formato, tá ali? As pessoas têm que lembrar isso. Tapume, superficialidade, ninguém aguenta mais. O povo quer ver a verdade, né? Transparecida naquilo que você está vendendo. Inclusive, eu concorri com o McKenzie, que trabalha muito com marketing digital, né? McKenzie, né? O nome dele é McKenzie. McKenzie. Concorri com o McKenzie, com o Matheus, e lá a Squid, ela manda o posicionamento de cada influenciador, né? Eu sempre ganhei campanhas, ele tem seguidores maiores que os meus, eles têm selo de verificação e tudo isso não é o selo, não é a sua publicação, é a confiança que sua marca transmite para o seu público. É, e a forma que você engaja, né? E também a forma de quem que chega para você primeiro. Então, por exemplo, se você tem um empreendedor que ele está iniciando e ele te segue, ele já não tem as ferramentas. Então, você tem que saber exatamente quem que é o seu seguidor. Os seguidores do Mac, eu acho que já são pessoas que já têm startup. Então, de repente, ele já conhece ferramentas. Então, tem muito disso dele, da classificação dessa empresa, quando ela for fazer uma campanha B2B com influenciadores, de entender que nível que tem. Eu, por exemplo, tenho muito seguidor, tenho poucos, mas é CEO, bicho. A maioria é CEO. Tipo, CEO do Tinder, meu amigo, o Mac, Marcos, um beijo. Até mandou mensagem a outra que eu fiz. Ele encontrou no Flamengo. Nossa, esse é Flamengo. Tipo, é CEO. Então, é diferente onde cada um está. Então, é isso que é importante quando você pensar em fazer uma campanha com B2B. Mas eu acho que ferramentas como o Squid é maravilhoso, e a Inflex, que é uma outra que eu também faço campanhas. Então, se você tiver uma grana para investir, essas plataformas te ajudam a encontrar esses influenciadores. Se não tiver grana, vai na mão, que no final a gente vai dizer alguns nomes para vocês aqui, para vocês conhecerem esses influenciadores. E olha só, um outro diferencial para mim do B2B, sinceramente, é o network que nós temos, né, gata? Porque não é todo mundo que tem network, não. Michelle, quer falar um pouquinho sobre isso, desse diferencial? Eu acho que tem duas coisas aí que a gente pode trazer, né? E vem muito o que é a Alessia. Eu sigo a Alessia já há um tempo, né? E eu acho que o que ela... E aí, falando só, fazendo esse negócio dos influenciadores para isso do B2B, é o seguinte, tudo vai para o conteúdo, né? Tudo é o conteúdo. Então, assim, é você se identificar com o sucesso da outra pessoa. Isso é muito o marketing pessoal que ela faz também. Então, é muito você se... Principalmente quando a gente fala dessa relação influenciadores e B2B. Você se identificar com aquilo, você se identificar com aquela solução, é passar pelo que ela passou. Então, ela já vai ter essa autoridade para falar sobre aquilo, né? E como você vai conseguir chegar nessas pessoas é simples, gente. É entender o que é que o público que você quer chegar, seja ele B2B, B2C, o que ele quer ouvir? O que ele precisa ouvir, né? O que ele quer consumir? E aí, vai tudo de conteúdo. E aí, quando você acha um influenciador como a Alessia, que consegue trazer simpatia, que consegue trazer a vivência, a história de vida, isso é certeiro demais. Então, acho que vai muito isso. E quando a gente fala de networking, uma coisa que me perguntam muito, principalmente nas empresas que eu atendo, que são também B2B, né? Eu falo muito assim, gente, veja, a gente não nasceu conhecendo todo mundo, né? A gente vai conhecendo as pessoas ao longo do que as coisas vão acontecendo. Como é que você consegue ser visto? Como é que você consegue ser ouvido? Para você ser ouvido, primeiro você tem que ser visto. Então, assim, quando a gente fala de eventos, quando a gente fala de campanhas, né? Que a gente pode praticamente usar hoje o Google para fazer networking. Como é que isso faz? De novo, é conteúdo. Esse conteúdo vai ser uma live? Esse conteúdo vai ser uma entrevista? Esse conteúdo vai ser um e-book? O que vai ser? Alguma coisa que vai fazer com que aquela pessoa tenha interesse de ouvir o que você está falando, não importa o formato, né? E aí, quando você começa a fazer isso, você começa de novo a trabalhar isso para você gerar essa empatia, porque também não adianta nada você conhecer um monte de gente, não se aprofundar em absolutamente nada, seu networking é reduzido a zero. Quem sabe muito não sabe nada, né? Então, a gente tem sempre que pensar muito o que você quer fazer, o que você quer atingir e como é que você vai fazer aquilo. Pensa, faz esse exercício de entender quem pode te ajudar com isso, qual o tipo de canal que vai te ajudar com isso, porque não tem mistério, gente. É só você parar, pensar, estudar muito e tentando. E uma coisa que eu costumo falar que o digital traz muito para a gente é o seguinte, tudo que a gente faz é com o carro andando, né? Então, a gente troca roda com o carro andando, troca motor, limpa o carro, faz tudo com o carro andando. Então, assim, a grande vantagem do digital é isso, a gente consegue errar, consertar e acertar muito rápido. A velocidade que a gente erra é a velocidade que a gente consegue acertar, né? Então, é sempre pensar dessa forma. Não deu certo, muda a estratégia, não espera, não espera que a coisa termine o mesmo para poder mudar. Não está dando certo, muda, vamos atrás de outra coisa, vamos pensar de outra forma. Eu acho que essa é uma das grandes premissas. Legal. A minha visão de network é muito mais assim, eu chego uma campanha para mim e ou chega algum cliente que eu sou embaixadora, cara, eu falo nos grupos sobre isso, eu interajo. Também. Eu não me limito só ao que o pessoal da campanha não impede. Exato. Eu fiz agora da Dengo, Camará, que eles queriam um programa de afiliados, Eu fiz um vídeo no YouTube, me empolguei, achei massa, tá aqui, até o chocolate não comi ainda, você vê isso? Eu vou mandar para a Lécia hoje. Mas eu preciso pegar um pouco mais, então eu tenho um outro cliente que é um call work, eu vou lá nos grupos que eu estou e o network que eu tenho é assim, cara, todo mundo sabe porque Thalita me apresenta tal pessoa e aí você tem que ser estratégico, então assim, eu tenho meu network como eu mostrei aqui no começo, em 2015, eu estava aqui já no Digitóx, então em 2021, e eu antes disso já estava com o pessoal do Startupia, assim, esse network que a gente tem é entre grupos e aí como é que eu entrego o valor sobre isso? Uma época eu era embaixadora da Yugo, todo grupo me marcava, Thalita, Yugo, sempre, então assim, você se pegar e agrega para você, eu acho que é uma das coisas fundamentais e não pegar uma coisa também só com pouco tempo, o ideal é ser uma coisa recorrente para que as pessoas tenham que você consiga falar, porque não adianta você pegar um B2B e querer que converte em dois minutos, porque não é o B2B, então quer falar um pouquinho, Alessa, Alessa está ali assim, eu estou ansiosa porque você está falando sobre isso, eu vou te conectar a outra pessoa, eu te conectei, na verdade, com ele, o Pedro Rocha, ele é exemplo do network, lembra que eu te falo que eu te levei? Maravilhoso, ele conhece o Pedro, eu já mandei vários vídeos para ele, é amigo de Petrolina, é amigo de Ivete, amigo íntimo de Ivete Sangalo, amigo de Marília Gabriela, Juliana Paz, ele espera essa conexão com marcas de forma incrível, isso, verdade, aí você estava pensando na Michelle, porque eu pensei assim, vou trazer a Alessa e posso chamar mais uma pessoa conhecida minha, falei, não, vamos abrir para pessoas que eu não conheço, porque você, principalmente B2B, ele tem que ser assim, tem que ser pessoa que conhece outra que você vai criando uma teia, porque senão vai ficar sempre aqui, todo mundo que eu já conheço e não vou aprender nada novo, então, vamos sair do network, senão é outra live, só a sociedade. Deixa eu falar uma coisa, o privilégio, a Alessa conhece gente pra caramba, ela me chamar, ai, estou me sentindo, te amo já, te amo já. Foi rápido, ela falou a Michelle, eu falei, se você está falando, ela deve estar falando, não vou nem olhar direito aqui o perfil dela, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de criatividade na hora de você fazer essas campanhas B2B, Alessa, eu quero que vocês duas falem aí algumas coisas legais. Nossa, eu fico apaixonada, porque quando um cliente me contrata pra trabalhar, divulgando uma marca, tudo mais, eu tento ao máximo, o talento, parar, avaliar aquele produto e olhar sistematicamente como eu posso me comunicar de forma que agregue a atenção dele. Você acabou de falar que coloca coisas que eles não solicitam, por quê? Eles fazem uma listinha, né, Thalita, pra requisitos básicos do que é obrigatório, do que podemos e não podemos fazer, e quando a gente agrega o nosso toque é que faz com que as pessoas se conectem com aquela marca, isso aí é muito incrível. Isso. A primeira campanha que eu fiz, eu sempre, além de publicar nas minhas redes sociais, eu sempre vou para os grupos também, Thalita, eu faço um videozinho falando, explicando, me conectando, eu trabalho muito com marketing de afiliados, né, de cursos, né, da Hotmart. Eu peguei a Viviane Brafma e vendi cinco cursos dela dentro de duas horas. Nossa! Cada curso com um ticket médio de R$1.500, por quê? Quando o influenciador ele quer vender, quando ele ama aquele produto que ele vai vender, ele vende mesmo, porque não tem ingrediente melhor ou maior do que a paixão para aquilo que você faz. Então, o que fez você gravar um vídeo no YouTube foi, você se apaixonou pelo conteúdo daquela marca e fez com que você tivesse um entrega a mais. Sim, com certeza. Mi, quer falar? E aí, acho que uma das coisas também que a gente precisa pensar quando a gente pensa em B2B, né, e aí eu não tô nem falando só da parte influenciador, eu tô falando no geral, né, quando a gente vai vender empresa para empresa, acho que a premissa principal é a seguinte, toda empresa tem uma dor, né, tem uma dor muito forte, muito latente, né, e para a gente conseguir chegar nessa dor, tem que botar o dedo mesmo na ferida e mostrar, ó, então, vamos explorar isso, vamos entender como é que funciona, porque é exatamente o que a Alessa falou, você quando entende o problema, quando você entende a dor, a gente consegue entregar a solução, né, então, toda vez que uma empresa for querer se vender para outra empresa, tem que pensar muito assim, gente, o que é que eu posso fazer para mudar essa situação? O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso agregar valor ao que eu estou vendendo, né, que tipo de solução eu consigo entregar para que realmente isso mude o cenário de vendas daquela pessoa, né, imagina, se você for parar para pensar, imagina o seguinte, o que é que eu posso oferecer para o meu cliente, o que é que eu posso oferecer em troca desse valor, né, dessa remuneração, que vai mudar completamente a regra do jogo para ele? eu vou conseguir aumentar o número de vendas dele, a gente vai ter funcionários mais felizes, eu vou conseguir mudar a curva de crescimento da empresa, isso não tem preço, gente, né, então, eu acho que quando a gente consegue entender como fazer isso, aí, aí você abre um leque de oportunidade, você abre um leque de tudo que você pode fazer, isso vai desde você usar o meu conhecimento até você pensar em coisas de, aí vai para tudo, né, aí a gente consegue, desde programas de parceiros, desde programas de afiliados, a gente consegue pensar em vários tipos de conteúdos diferentes que você pode entregar, tem muito aquela premissa, né, eu vou dar a cenourinha, então eu dou um curso grátis, eu dou uma aula grátis, eu dou alguma coisa grátis, em troca disso, você vai experimentar o que eu estou oferecendo para ver o que eu posso, para você conseguir consumir o resto, e aí vai, a lista aí é infinita. Sim, aí voltando aqui para a parte de criatividade nas campanhas, aí é muito legal vocês começarem também a usar long tail do YouTube, já falei para a Lessa que ela tem que olhar para o seu dedo no YouTube, urgente, vamos subir. Vou ajudar nisso, né? Vou ajudar todo mundo, cara, a gente vai fazer esse negócio de long tail, porque você entrega para o cliente hoje, e esse vídeo, ele vai ficar para sempre, se ele estiver muito bem organizado. Então eu tenho um vídeo da Yugo, que já tem seis meses que eu saí, que está com top 3, tipo assim, eu entrego o valor para esse cliente para sempre, sabe? Então foi por isso que a camarada deixou o vídeo, porque eu falei, galera, vou trabalhar o que eu sei trabalhar melhor, que não é o Instagram que eu sou a melhor, eu sou muito melhor na SEO. Então as campanhas criativas, você não tem que deixar o influenciador na caixinha, você tem que perguntar para ele, então, ah, você contratou uma plataforma, vai fazer direto? Faz um call, bicho. Todas as vezes que eu fiz um call com a empresa, meus vídeos saíram muito mais naturais do que decorar um negócio que me mandam pronto. Então é aproximar esse influenciador, porque nós entendemos de negócio. não vai ser difícil de entender o que você faz, eu não quero copiar e colar, eu não quero ser mais um falando sobre o seu negócio. Mesmo quando eu vou fazer story, qualquer situação, chama esse influenciador para perto, mostra a sua marca, como ela falou, a Michelle, muito bem, mostra a sua dor, mostra em como você pode ajudar, junta tudo isso. Você fez uma live, chama o influenciador para divulgar também, chama ele para ajudar. Eu acho que as empresas B2B, elas precisam abraçar isso como mais uma ferramenta, mas que ela vai ser, como diz o amigo, meu amigo Armindo, que ele falou que influenciador é uma das fases do canal no funil de vendas, é uma das fases. Então é muito legal, eu levo para mim essa frase do Armindo, que é um querido também, conheci aqui um TikToks numa live que a gente fez com o Flávio, que ele fazia um happy hour, mas eu acho que isso é muito importante, você entender o influenciador e falar assim, o que você vai me entregar que você acha que é melhor? Deixa ele criar junto com você. A autenticidade. Ele vende um sonho, ele vende um branding, ele vende novos seguidores para você, mas o B2B realmente precisa só pensar em novo seguidor, ou você quer geração de lead? A Lessa já começa assim, ela já começa a se mexer. Eu acho isso fundamental o que você falou, Thalita, porque quanto mais a gente conhece quem a gente vai trabalhar, mais argumento e confiança eu vou transmitir para quem vai me ouvir. Essa questão de marcar. Eu nunca consegui marcar a call porque geralmente a Squid manda aquele release enorme com tudo que o cliente é, mas você falar tete a tete, você escutar, você anotar, você pontuar, escutar as falas informais, vai dar muito mais subsídio para ter um fortalecimento naquela comunicação, não é? Sim. E eu acho que, só para complementar isso, trazendo muito essa fala da Thalita também, é o seguinte, tanto para os influenciadores que estão escutando a gente, como para as marcas que estão escutando a gente, gente, confia. Não adianta você fazer, querer ficar controlando, querer ficar, ó, então, faz assim, faz assado, mas e se fizer desse jeito? Mas se tu botar uma blusa cor-de-rosa? Gente, confia, você já vê o resultado, você não contratou uma pessoa assim, a troco de nada, né? Você foi atrás, você entendeu o background dela, você gosta daquela pessoa, acha que aquele influenciador vai ser positivo para a sua marca, confia, confia no trabalho, né? E assim, por mais que a gente saiba que no digital as coisas acontecem muito rápido, nem sempre é no tempo da cabeça do cliente, né? Nem sempre é no tempo que ele espera. Então assim, confia, confia no processo, confia no profissional, as coisas acontecem, né? E assim, quando a gente faz essas parcerias, quando a gente faz essas coisas, a gente, quem está do outro lado também precisa entender que é um processo, é uma construção, não é a troco de nada, né? Por exemplo, quem é que compra hoje somente um stories? Vocês vendem só um stories? Não. Porque se fosse assim, né? Então não é só 15 segundos que vai mudar o cenário do jogo, né? Então confia, deixa as pessoas, deixa a pessoa trabalhar, né? Deixa as coisas... Tem que ter esse tempo, e vocês que são influenciadores B2B, assim, não falando vocês especificamente, mas quem está assistindo a gente, é importante você criar formatos para você já vender para a empresa. Então, por exemplo, eu fiz um formato que é desse, que eu criei para umas oito empresas já, que eu falo sobre um long tail, uma palavra-chave, ah, o que é problema de afiliados, por exemplo. O último que saiu agora que é quais são os benefícios para a empresa, e aí foi patrocinado pela GLED. E aí, na verdade, eu não estou apresentando mais, eu já te sei dizer, se for no meu canal a mais, porque eu não tenho que apresentar, enfim. E aí, eu criei isso e vendi direto para as empresas. Mas eu vou te falar a mesma coisa, as que eu fiz o call saiu imensamente melhor. Às vezes o cara, ah, não tem tempo, deixa que eu responda as perguntas, ficou bom. Mas quando você fala com o cara, eu aprendo assim, eu não aprendo lendo, gente, eu só aprendo vendo. Eu sou diferente. Eu aprendo... É visual. E eu aprendo vendo. Mas assim, a gente está chegando ao fim, ah, que pena, vamos marcar outro já. Eu queria que a gente terminasse aqui, vocês falando, indicando alguma influência do B2B, não vale ser nós três. Temos que falar outras pessoas aqui que vem à mente de vocês. E aí, depois a gente finaliza falando nossas redes e nossas empresas. Alessia, indica aí um B2B visão massa para a gente. Ah, eu adoro o Matheus Souza. Matheus Souza. Eu conheço. Eu conheço. Adoro o Matheus Souza, um trabalho incrível, Nômade Digital. Ele tem um trabalho fora de série. Eu acompanho, ele me acompanha. A Marina Hertal, a campeã do Aprendiz 6, ela tem também um jeito de apresentar produtos e marcas de forma única e exclusiva. E também gosto muito da Brain Lab. Você conhece a Ellen. Ai, maravilhosa. A Ellen Medeiros, eu tenho sorte de ser amiga dela pessoal. Ela ajudou muito na minha carreira, ela me ajudou muito. São essas três pessoas que eu indico aí para o B2B. Legal. Inclusive, Talita, ela foi convidada pelo Rony Sairan da Reserva para dar uma consultoria para ele. Você tem noção. Maravilhosa. Eu vou indicar um super amigo meu daqui de Recife, Igor Moraes. Ele fala muito sobre marketing digital e ele tem uma forma de explicar isso, né? E aí, nem só na questão do influenciador, porque ele também é, mas eu acho que outras coisas também. Ele traz visões, sabe, do digital, do marketing digital. Aprendo demais com ele. Ele já veio de agência, hoje ele foca mais em um a um, sabe? Então, assim, pessoas que estão entrando nesse mundo digital, né? Que estão pensando nisso. Então, eu acho ele, assim, uma pessoa sensacional. Outra pessoa que vale a pena demais seguir, seja se você só quiser aprender dica para Instagram ou se você realmente quiser aprender como fazer um público legal, como aprender outras coisas relacionadas a Instagram, Lela Batista. O Instagram dela é também arroba Lela, L-E-L-A. Fiz questão de indicar duas pessoas daqui de Recife, ela já está morando em São Paulo. Mas ela é uma, assim, ela é sensacional, ela faz tudo muito certinho. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falando sobre o CONAC, agora tudo tem que estar com a hashtag publi, né? Então, assim, e ela traz essa coisa, assim, muito em primeira mão. Então, acho que vale a pena demais. Vou segui-la. Vamos seguir todos aí, galera, porque são todos nordestinos, inclusive nós três, somos todos nordestinos. Eu moro já em São Paulo tem um tempo, mas as meninas continuam no Nordeste, queridos, com saudade da praia. Você pode construir, eu sou. Muito. Bom, tem a Juliana Munaro, que acho que conhecem. Adoro a Juliana. Ela já foi em evento meu e ela é tão linda, você fala, vai quebrar, como fofa que ela é. A Juliana Munaro é maravilhosa. Tem o Marcelo Toledo, que ele era do Nubank, e hoje ele está empreendendo também, então ele dá muitas dicas bem legais. E tem o Mackenzie, que a própria Alessia comentou, que eu quero dar aqui um spoiler. Dia 18, às 19 horas, eu começo minhas lives de B2B ao vivo no meu Instagram. Vou trazer nomes, assim, impressionantes. Tem o Camilo Coutinho também, que ele é maravilhoso. Maravilhoso. Mackenzie, Camilo Coutinho, e vai vir uma galera aí pra vocês, vou passar a agenda pelos stories. E vamos finalizar, né, pessoal, porque já passamos aqui do tempo, já estamos meia hora, porque a gente fala muito mesmo. Alessia, dá seus contatos, me fala os seus, que a gente finaliza aqui. Arroba, Alessia Saluara no Instagram, LinkedIn, Alessia Saluara, canal no YouTube, Alessia Saluara. Olha, só grava, Alessia Saluara, que o resto tu acha tudo, porque Saluara só tem eu mesmo, tá? É, se não achar, nunca faz, é muito fácil. É um prazer estar com você. Única. Prazer, Thalita, prazer, Michelle, que possamos juntas aí construir uma cadeia de transformação e evolução para todos nós, porque ninguém é tão bom como todos nós juntos, né? Exatamente. Eu também sou super fácil de achar. Michelle Cedoerte no Instagram, no LinkedIn, se colocar Doerte vai achar rapidinho, porque também não tem muitos outros, não. Então, achar rapidinho. E só pra deixar um agradecimento muito especial essa semana aí dedicada às mulheres, né? Pra mim, é muito gratificante, de verdade, genuinamente, né? Estar ao lado de mulheres tão fortes, tão grandes, né? Que eu acho que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, toda vez que a gente guarda só pra gente, aquilo morre ali. Então, quanto mais pessoas souberem, vão ajudar outras pessoas. Eu acho que a gente, né? tem esse papel muito forte. Então, assim, pra mim é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E a Alessia, já sabe, né? Não precisa me falar muito. Tá lhe dando super prazer te conhecer também. Quase que pessoalmente, mas virtualmente. Sim. muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas. O meu, agora é a Talita Lombardi, não tem mais Startups Stars, não tem mais menina executiva. E voltamos aí pra uma coisa só, é o Workstars agora, então podem seguir também o Workstars BR. O canal do YouTube mudou também, então, por isso que não sou mais, não é mais minha executiva, porque tem apresentadores novos. O canal é meu, mas agora a gente tem uma diversidade maior. Vai escalar, né, Dalita? Vamos escalar. Então, vamos rancionar, vamos rancionar. Eu vendeu os B2B e a Brasida ficou ótima. Inclusive, foi no ar ontem, na quinta-feira, esse outro. Gente, então sextou pra vocês aí, né, galera? Aproveitem aí, final de semana, fiquem em casa, muita gente tá morrendo. Por favor. Comprar uma cervejinha, manda o delivery pegar, toma em casa, vai ver Netflix, tem tantas opções, mas, gente, fiquem em casa, por favor. Meninas, prazer. Obrigada, pessoal, de novo, muito parceiro, e, pelo menos, quando vocês me virem aqui, é porque eu vou falar de influenciadores. É isso, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Quantos insights, né? Quantas ideias boas elas trouxeram. Que bate-papo gostoso. Gente, passou super rápido. Vocês nem sentiram, né? Nem eu. Bom, eu vou aproveitar agora pra te fazer um convite também, se você ainda não fez isso. Gente, a semana acabando é o seu momento. Porque o Digitalks tá preparando pra você com muito carinho o Digitalks Executive. É um evento voltado aos principais líderes executivos de organizações, C-Levels, e também os decisores de marketing com foco em inovação e impacto de economia digital nas corporações. Ou seja, o Digitalks preparando um evento pra você que é a melhor parte. Vem comigo e presta atenção. Ele é online, exclusivo e gratuito. Então, você tá esperando o quê? Pra se inscrever. www.digitalks.com.br barra agenda. Já faz a sua inscrição. Eu vou estar lá com vocês nos dias 30 e 31 de março. Ou seja, daqui a pouquinho. Falta uma semana e meia. Então, vem com a gente. Digitalks Executive te esperando pra com certeza melhorar aí o seu mercado, o seu networking, a sua visão de negócio. Combinado? Te espero lá, hein? Digitalks.com.br barra agenda. E hoje, cessou por aqui, cessou por aí, acabou o nosso Digitalks.com.br Semana que vem a gente tem muito mais conteúdos pra vocês. Vocês veem que a gente faz com muito carinho. Organiza todos os conteúdos pra com certeza melhorar o seu negócio, a sua marca e te ajudar a se tornar referência no mercado digital. Então, já deixa aí anotadinho. Se você ainda não acionou o sininho, já aciona pra você lembrar que às 11 horas da manhã na segunda-feira a gente tá aqui juntinho. Curte o nosso vídeo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, que eu acho que você é, hein? Mas se não é, corre lá e já se inscreve. A gente ia se ver na segunda. Um ótimo final de semana pra você. Uma sexta linda. Segunda às 11 horas da manhã eu te espero. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.